Música Meu nome é Verônica, sou agricultora, moro aqui na comunidade do Sítio Palma, onde eu nasci e me criei, e hoje tenho minha família aqui, tenho quatro filhos, e é muito, a gente criamos, fazer galinha aqui, juntamente com a palma, onde fazer, é uma vantagem para a gente, porque nós sabemos que a palma serve para os nossos animais, e a galinha, ela também cuida da palma, porque não precisa, a gente está limpando a palma, não precisa, a gente mesmo coloca o estumo, e as galinhas, elas já, mesmo ciscam, elas mesmo que fazem o tratamento da palma, então é muito bom, e a galinha a gente cria, tanto para a gente comer, como a gente vende na quitanda agroecológica, e os ovos a gente leva para vender na feira agroecológica de Salonha. Graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus, porque veio esse projeto da tela, e já faz, acho que uns três anos, e a gente vem criando as nossas galinhas, não só a galinha, mas também o guiné, o peru, tudo a gente cria aqui, na seca, a gente solta tudo, é tudo liberado, mas no inverno, a gente já fica mais preso, porque a gente planta os roçados ao redor de casa, aí as galinhas ficam mais aqui dentro da palma. Nós criamos a galinha, criamos o porco aqui dentro da palma, e o peru, tudo, às vezes até que o bode pequeno mesmo, entra dentro da palma, está tudo junto, misturado, e o esteco do porco serve de estruma para a palma, e a gente recomenda que a pessoa deve criar, porque ali as galinhas também já ficam dentro da palma, já ficam, os estircos também já servem para a palma também, é muito bom, valoroso mesmo, quem quiser fazer, criar assim com o associado, é muito bom demais. Antes a gente sofria muito assim, porque as galinhas ficavam fora, e quando era no inverno, a gente tinha que prender, fazer um chiqueiro de pendão, como a gente usa aqui, o pendão de agave, a gente fazia aquele chiqueiro pequeno, e estava o peru lá dentro, o peru maltrata muito as galinhas, e agora não, elas ficam soltas, quando estão presas, elas não botam ovo, e aqui elas soltas, liberadas, elas tanto botam ovo, como estão cultivando a palma, porque quando elas ficam fechadas ali, e muitas vezes elas não andam muito, elas engordam muito, chega até morrer, devido a ficar só naquele espaço ali pequeno, e aqui não, elas ficam gastando a energia delas, comendo a minhoca, o besouro, os insetos que tem na palma, às vezes que devoram, pronto mesmo, até a conchonila, eu já vi essa semana, elas pulando para pegar a conchonila, então quer dizer, ela está tratando da palma, né?